Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma entrevista sobre combate à violência contra crianças e adolescentes. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Marcelo Crivella. Isso porque ele é autor de uma proposta, de um projeto que instrumentaliza a sociedade, ajuda essas pessoas num estado vulnerável a combater essa situação. O projeto está prestes a virar lei, não é isso, senador? É isso mesmo. Muito obrigado por me convidar a participar da TV Senado. Foi aprovado no Senado Federal semana passada e agora está na presidência da República para ser sancionado. Foi uma caminhada longa, foram sete anos de tramitação, não é assim? Apresentei em 2007, ele ficou um ano no Senado, foi aprovado, passou seis anos na Câmara, voltou para cá como substitutivo. O substitutivo foi rejeitado pelos senadores, a parte aprovada pelas duas casas seguiu para a sanção. Como é que a sociedade fica melhor preparada a partir do seu projeto, que agora vira lei, para combater essa situação de violência contra crianças e adolescentes? Olha, é o seguinte, hoje a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que tem 280 artigos protegendo as crianças. Agora, faltava, a meu ver, um dispositivo para que as pessoas que têm contato com as crianças ficassem alertas para identificar indícios de abuso sexual, físico, psicológico ou negligência. E essa minha lei cria esse exército da sociedade. A Constituição bem diz que é prioridade absoluta a defesa da criança e do adolescente, responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Mas o Estado só atua provocado. A família é que normalmente faz os abusos, até sexuais. Então, precisamos ter um papel mais preponderante da sociedade. E com esse meu projeto, todas as instituições que têm contato com criança, uma escola de inglês, uma escola pública, uma escola privada, uma igreja, no culto de domingo, na escola dominical, ou durante a semana, uma escola de balé, uma escola de inglês, de natação, de futebol, a partir de agora, tem que ter um pessoal capacitado a identificar indícios. Por exemplo, uma criança que está com o olhar perdido constantemente no horizonte. Isso é indício de um abuso psicológico, físico ou até sexual. Os indícios, que serão todos catalogados em manual, e o Conselho Tutelar vai treinar a sociedade, esses indícios podem ser ou não a ocorrência do fato, mas eles precisam ser reportados. E também a lei prevê que nas instituições públicas e privadas que fazem albergue ou detenção de crianças e adolescentes que cometem crimes, aí sim, aí tem que ter um profissional capacitado. Uma igreja precisa ter um pessoal capacitado, precisa treinar sua professora da escola mental, seu pastor, seu diácono, seu presbítero, o sacerdote, o padre, quem for, no Conselho Tutelar. Ele precisa ter alguém lá que conheça dos indícios e possa reportar o Conselho Tutelar. Mas nas instituições tem que ter um profissional capacitado. Aí é um psicólogo? Seria, normalmente é um psicólogo. Ou um assistente social? Ou um psicólogo, ou um assistente social, alguém que tenha formação para isso. Hoje as professoras e as pedagogas, e os assistentes sociais também, psicólogos também, eles estudam isso. Abusos cometidos contra crianças, violências, negligências. E hospitais também? O pessoal de saúde também, a mesma coisa. Também, né? Também. Você imagina, por exemplo, uma criança que com 7 anos de idade desenha um pênis numa sala de aula. É um indício forte de que ela está sendo abusada. Ou que tem um machucado, um roxo, uma mordida, um furo, uma ferida na genitália. Não é no joelho, não é na mão, não é no cotovelo, não é nas áreas esportivas, onde tem o contato físico. São em áreas protegidas. Isso é um indício forte de que essas crianças podem estar sofrendo um abuso. Aquele, não sei se você lembra, mas na minha época de menino, sempre tinha aquela coisa do pidão. O menino que você pegava um lanche, ele ficava pedindo. Filabóia. O filabóia. Na sua terra chamava filabóia? Fominha, filabóia, pidão. Era aquela criança. Essa criança pode estar sofrendo privação de alimento. A criança que desenhou também pode estar em contato com material pornográfico, por exemplo? Pode estar com material pornográfico. Poderia ser também. Está sofrendo abuso, assistindo. Algum parente, algum irmão mais velho, aluga filme, esquece lá dentro da máquina, a criança assiste aquilo. E é muito importante que a pessoa que vê o indício, que conversa com a criança, ela saiba dialogar. Nesse momento é fundamental. Ela precisa entender que essa criança pode estar sendo subornada ou ameaçada para não contar nada. É, provavelmente, né? Então é muito importante ela dizer para a criança quatro coisas. Primeiro, eu acredito em você. Segundo, muito obrigado por você me contar, por confiar em mim. Terceiro, eu não vou contar para ninguém isso que você me relatou aqui. E por último, eu acredito em você. Quer dizer, essas coisas são muito importantes. Acolher a pessoa, né? Acolher a pessoa, ouvir a criança ou adolescente, não colocar nada na boca dele, não induzir. E, a partir daí, levar o caso para o conselho tutelar. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um exército de professoras públicas, privadas, de escolas dominical e igreja, de professoras de balé, de piscina, de técnicos de futebol. Um monte de gente nesse país inteiro que tem contato com as crianças e que vão observar. Essa formação que esses profissionais vão ter que ter, essa orientação que vai vir do conselho tutelar, é um curso longo, é uma formação rápida? Como é que vai ser isso? É uma palestra. É uma palestra. Na verdade, o governo vai... São procedimentos. O governo vai imprimir um manual. Um manual com os indícios de abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, negligência. Negligência, uma criança com os dentes estragados, uma criança que tem uma ferida mal cuidada durante dias, uma criança que está suja constantemente, cheirando mal, roupa suja. Um sono, né? Que talvez não esteja dormindo direito. Quer dizer, essas crianças estão sendo negligenciadas. Quer dizer, o pai e a mãe não estão tomando cuidado dessa criança. Então, aquela coisa do Maurício de Souza, quando ele fala do cascão, né? Que era suja, não gostava de água e tal. Pode ter um cascão ali que realmente a mãe e o pai estejam ausentes e não tenham cuidado dele. Criança que engorda muito rápido, emagrece muito rápido. Então, há uma série de indícios internacionais, em códigos internacionais, que não são todos, mas são muitos, em que é preciso que as pessoas conheçam isso. Claro que nenhuma igreja vai ter que contratar psicólogo, vai ter que contratar assistente social, vai ter que contratar médico. Não é nada disso. Ela, se tem contato com criança, então ela vai treinar um pessoal dela. A própria tia, que já está lá hoje trabalhando, ou o pastor, ou o padre, sei lá quem for, faz lá o seu treinamento no conselho tutelar, recebe o manual e depois ele fala com os demais. Bom, a gente viu ontem o resultado do Anuário da Violência no Brasil, trazendo dados, assim, bem alarmantes com relação à violência no nosso país. Esse tipo de projeto, de lei, em que medida ele vai ajudar, ele é um instrumento para ajudar a médio e longo prazo também, reduzir essa violência no país, senador? Olha, eu acho que é fundamental. Pelo seguinte, porque é muito comum que o agredido, a vítima, ela seja a vítima e agredida, enquanto não tem forças, enquanto não se torna um adulto. Depois, o agredido e a vítima podem se tornar um agressor. Eu quero dizer a você que uma grande parte do que hoje, da população que hoje comete crime, sofreram na infância algum tipo de negligência, abandono, algum abuso psicológico, físico, moral ou sexual. Ou seja, uma iniciativa dessa, além de, no imediato, imediatamente ajudar uma criança em uma situação difícil, colabora com toda a sociedade para que a gente também construa um país mais pacífico, né? Ah, sem sombra de dúvida. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, ele diz que ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela for velha não se desviará dele. Então, esse versículo é muito importante. O oposto dele também nos assusta. Se você não ensinar, ela pode se perder. A criança é uma sementinha. Se ela for bem defendida, ela vai defender. Se ela for bem protegida, ela vai se identificar com o seu protetor e ela vai proteger. Se ela sofrer calada, humilhada, quer dizer, os descasos, um dos casos mais cruéis, por exemplo, uma criança que sofre agressão psicológica, que é chamada de feia, que é chamada de gorda ou de baixa ou de magra ou de burra o tempo todo, enfim, essas coisas que magoam, que trazem tristeza, agonia, isso represado amanhã pode desaguar num infortúnio qualquer. Agora, se ela tiver uma proteção, se ela tiver alguém que diga para ela, eu acredito em você, você não tem culpa disso. muito obrigado por você me falar e eu vou tomar providências, essa pessoa passa a ser um modelo. Ela passa a ser uma nova visão para quem antes só conhecia o abusador ou o agressor. E com certeza a gente recuperar uma criança é mais possível do que recuperar um adulto, né, senador? É muito melhor construir escolas, é muito melhor fazer projetos como esse do que construir presídios ou aumentar as penas, que é o que a gente faz aqui no Congresso normalmente, aumentar a pena para ver se coíbe, o que na verdade, às vezes, eu diria, já é tarde demais. As pessoas já cometeram os crimes. E pior, você falou sobre a gente estar gastando 5% do PIB. É, o que diz o anuário. 5,4% do PIB do ano passado foi gasto com a violência. É muito mais do que o orçamento do nosso Estado mais rico, que é São Paulo. Pois é. São Paulo é 4% do PIB. Esse é um tema que valia uma reflexão. Até convido o senhor para uma segunda entrevista, a gente falar sobre ele, né? Seria muito bom, eu ficaria muito satisfeito de ver. Mas só concluindo, você vê, a gente gasta tantos recursos e pior, quando a gente interna uma pessoa num presídio para reeducá-la e servir de exemplo a coletividade, 70% reincidem. É, pois é. Senador, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, gostaria de agradecer a atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Hormann e você está convidado a fazer sugestões e críticas entrando em contato pelo 0800-612211 ou acessando o senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto